Está ligado no Balanço Geral, bora, bora falar de esporte. Jogando no CT do Havaí, o Marcílio chegou a abrir 2x0, mas cedeu o empate. Catarinense sub-20, veja os gols. Confusão na área, o Erisson foi mais esperto, roubou e fez 1x0 para o Marcílio. No segundo tempo, Bernardo subiu mais alto para cabecear para o gol, 2x0. Mas o Havaí foi buscar, Kevin diminuiu e Bernardo acabou fazendo contra os 46 do segundo tempo. Final Havaí 2, Marcílio também 2. O empate não deixa de ser um bom resultado. Marcílio mantém 5 pontos de vantagem sobre o Havaí na classificação, mas, poxa, estava vencendo até 46, né? Foi quase. Marcílio Dias recebeu na sexta-feira o certificado de licença de base A da Federação Catarinense de Futebol. O certificado foi entregue pela FCF na sede da entidade. A licença A é disponibilizada a clubes que disputaram a Série A do Campeonato Catarinense Profissional em 2024 ou possuem certificado de clube formador da CBF. Os clubes precisam atender 24 itens exigidos pela FCF. É mais um passo nesse trabalho que o Marcílio está fazendo com as categorias de base muito bem, com resultados e agora também com certificado. Pela Série B do Campeonato Catarinense, o Carlos Senor venceu os Juventus fora de casa e assumiu a vice-liderança. Veja os gols. Estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul. Wendel Bahia cabeceou para o gol e abriu o placar para o vovô do futebol catarinense. No segundo tempo, Doda, na segunda tentativa, deixou o dele. Juventus 0, Carreno, vice-líder, 2. É, o Carreno roubou a posição do Camboriú. O Camboriú só empatou com o Blumenau, foi 0x0 e aí caiu para terceiro lugar. O Carlos Senor ocupando a vice-liderança da Série B do Catarinense. E pelo Brasileirão, o Brusque voltou a vencer na Série B. Já o Barra segue com o Genjum, mais um empate. Veja os gols da Série B e da Série D. O Barra ficou só no empate com o Avenida. Dadaute fez para os gaúchos. O Pescador deixou tudo igual com o Alex Henrique. Final, Barra 1, Avenida também 1. O Brusque recebeu o Ceará e encerrou o jejum de vitórias na Série B. O gol que deu os três pontos para o quadricolor foi do volante Marcos Serrato. Final, Brusque 1, Ceará 0. O Havaí venceu na sexta-feira, está na vice-liderança e quarta-feira tem Brusque e Havaí aqui no Gigantão das Avenidas. Jogaço, Brusque inclusive divulgou o valor dos ingressos, está R$ 50,00 para acompanhar o jogo. Mudando de assunto agora do futebol para o wrestling, porque a Lorena Martins é bronze no campeonato pan-americano de wrestling. Lutando na categoria sub-15, Lorena de Navegantes foi superada pela atleta americana na semifinal. Na disputa pelo terceiro lugar, a medalha de bronze foi com a atleta de Porto Rico e a Lorena venceu. Esse é um resultado inédito para o wrestling catarinense. O PAN foi disputado em El Salvador no final de semana e a Lorena então traz a medalha de bronze aqui para a nossa região. Muito legal. E um fato curioso que a gente recebeu aqui é que em 2017 a Lorena acompanhou a conquista do bronze no pan-americano da então atleta Carol Soares. E em 2024 a Carol estreou como treinadora da seleção feminina, ajudando a Lorena a conquistar a medalha de bronze sete anos depois. Que legal esse registro, a Lorena mais novinha ainda acompanhando a Carol em 2017 e agora sete anos depois a Carol ajuda a Lorena a conquistar o bronze. Muito bacana. Histórias do esporte que a gente conta aqui no BG.